Para pelo menos 29 milhões de brasileiros, é preciso entregar até o dia 30 de abril a declaração do imposto de renda. E já que não tem como fugir da obrigação, a gente tem uma ideia pra você, viu? Que tal aproveitar também pra fazer o bem? Quem quiser pode doar parte do imposto devido. Quando chega a hora de fazer a declaração do imposto de renda, muita gente tem dúvidas. E uma dica importante para quem faz a declaração completa é a possibilidade de doar 3% do IR devido para o fundo de infância e adolescência. Vai procurar ali no resumo da declaração a opção de doação para o Estatuto da Criança e do Adolescente. Vai escolher um fundo, esse fundo pode ser municipal, estadual ou nacional. E vai imprimir um documento de arrecadação de receitas federais no valor que a pessoa vai estar doando pra esse fundo. E vai pagar esse documento. Atualmente, apesar de todos os esforços, apenas 2% dos contribuintes utilizam esta modalidade de doação. Ou seja, todos os anos, mais de 5 bilhões de reais deixam de ser investidos em projetos sociais. O Hospital Pequeno Príncipe tem vários projetos que são mantidos por essas doações. Hoje os contribuintes ajudam a manter as famílias 24 horas por dia dentro do hospital de uma forma humanizada. E os nossos indicadores comprovam que as crianças acompanhadas têm um índice de tratamento e de cura muito melhores, principalmente no fator tempo, enquanto no hospital.